da cultura da Paraíba. É o Museu dos Três Pandeiros, que fica localizado na cidade de Campina Grande. Confira na reportagem de Gabriel Barbosa, vou convidá-lo aqui, ó, pra chegar até na tela. O Mozar vai saltar com a autorização de Dayana. Quem passa pela rua Doutor Severino Cruz às margens do açude velho consegue ver de longe o Museu de Arte Popular da Paraíba, conhecido como o Museu dos Três Pandeiros. A obra de Oscar Niemeyer foi entregue no dia 13 de dezembro de 2012. Porém, o museu só passou a receber visitantes e realizar exposições dois anos depois, em 2014. O Museu dos Três Pandeiros, ele é ligado ao EPB, aqui, né, a nossa Universidade Estadual da Paraíba. Ele foi inaugurado em 2012, né, na gestão da professora Marlene Alves. Então ele completou ano passado dez anos de existência. Ele foi pensado pra ser um espaço pra abrigar a arte paraibana, todas as suas modalidades, seja no artesanato, na música, né, no cordel, na parte popular. Então ele foi pensado dessa forma, uma arquitetura de Oscar Niemeyer. E esse espaço, de fato, ele deve abrigar, preservar e divulgar toda a cultura paraibana. Então ele tem dez anos, ele existe nesse tempo todo. Foram várias atividades desenvolvidas, várias exposições, na verdade, e atividades também, porque além das exposições que por aqui passaram, também existem até hoje alguns projetos importantes, como Sextas Musicais, Palco do Choro e tantos outros projetos musicais e culturais que aqui funcionam. O local recebe milhares de pessoas de várias partes do Brasil e do mundo e expõe obras que marcaram grandes momentos da cultura paraibana. A grande homenagem a Marinês, né, a nossa primeira grande exposição foi sobre Marinês. Na sequência, uma grande exposição também homenageando a história de Elba Ramalho, que é paraibana, não é campinense, mas é uma paraibana muito ilustre também, a que teve uma exposição muito interessante sobre a vida de Elba Ramalho. E uma outra grande exposição importante também, que marca a nossa existência enquanto museu, foi justamente a exposição sobre os 100 anos da existência de Jacques do Pandeiro, que inclusive Jacques do Pandeiro é paraibano e a ideia do Pandeiro de Jacques tem muito a ver também com esse museu, porque as pessoas associaram muito isso, essa exposição de Jacques que aqui aconteceu, então as pessoas confundiam muito esse museu também. É o Museu de Jacques do Pandeiro, é o Museu de Jacques, mas não era. Na verdade, era o Museu de Arte Popular da Paraíba, mas que de fato a ideia do Pandeiro colou bem e ninguém hoje, o Kepernaghan, conhece esse museu se não for o Museu dos Três Pandeiros. Então, além dessas atividades todas de exposições, nós encerramos recentemente uma grande exposição que estava no eixo Rio-São Paulo e que veio para esse museu, que foi os 50 anos do movimento armorial. Para manter o museu em ordem, mais de 20 pessoas trabalham no local. O espaço está passando por ajustes para receber ainda este ano uma nova exposição. A gente organizou o espaço pensando que são três salas, na verdade, que seriam os três pandeiros. Cada sala dessa se dedica a discutir, a apresentar algo específico. A gente tem uma sala muito voltada para o artesanato, nosso artesanato, paraibano e brasileiro. Uma outra sala dedicada à música, à música popular da Paraíba e nordestina. E uma terceira sala e última, uma sala dedicada à cultura popular, ao cordel, à xilografura, que são manifestações muito próprias da nossa cultura popular. Mesmo sem exposições no momento, já tem gente aproveitando a passagem por Campina Grande para conhecer melhor o museu. Olha, é a primeira vez que eu estou vendo, né? Eu estava pesquisando sobre pontos turísticos aqui e chamou muita atenção esse museu do Oscar Niemeyer, né? Então, tipo, eu acho incrível isso. O Museu de Arte Popular da Paraíba está muito bem localizado às margens do açude velho, justamente para chamar a atenção da população sobre a necessidade de ocupação desse espaço. Um espaço que nos ajuda a reconhecer a nossa história, a nossa identidade e um pouco mais da cultura paraibana. Eu entendo que quando existe alguma coisa boa, interessante acontecendo, as pessoas, elas vêm, né? No movimento armorial, recentemente, nós registramos um público de 40 mil pessoas, de toda a Paraíba, do nordeste e fora daqui também. Então, eu penso que a gente precisa fomentar atividades e ações importantes, que as pessoas vão vir ao museu, né? Eu acho que as pessoas não vêm por causa disso. E no caso de Campina Grande, a gente também tem algumas carências de espaços, como esse. Então, nós estamos, no momento, organizando uma futura exposição. Em breve, vamos estar com ele aberto novamente. A gente convida aí todas as pessoas que estão nos assistindo, da Paraíba toda, dizer que o nosso museu funciona de terça a sexta, de 10h da manhã às 7h da noite, sábado e domingo de 14h às 19h, certo? Então, o museu está sempre aberto, mesmo nesse momento, não está com a exposição aberta nesse momento, mas o museu está aberto para quem desejar conhecer e tirar foto da própria arquitetura também. A gente permite a entrada, mesmo sem ter uma exposição no momento. Então, as pessoas fiquem livres para vir conhecer, né? Pode também ter acesso a informações sobre o museu. A gente tem, no espaço nosso aqui, alguns computadores, que as pessoas têm acesso à internet, têm acesso também ao nosso acervo de forma virtual, tá certo? Independente de ter uma exposição em cartaz ou não. Então, eu queria convidar todos os paraibanos aí que estão nos assistindo, que venham visitar o Museu dos Três Pandeiros. As portas estão abertas, tá certo? Em breve, vamos estar divulgando a nossa próxima exposição agora e aí vocês ficam convidados para estarem aqui. Muito obrigado. Olha, Campina Grande, um abraço para Campina Grande. Eu tenho um carinho muito grande por Campina. Campina, para mim, é uma referência no Nordeste. Eu tenho um carinho muito grande, principalmente pelo povo, a receptividade do povo de Campina Grande. Gabriel, gostei da reportagem, maravilhosa a reportagem. Aliás, ultimamente, a equipe capitaneada aqui pelo nosso diretor de Marco Iramirto, a própria Daiana Lucas, tem dado uma repaginada jornalisticamente e a gente tem mostrado as coisas boas que a Paraíba tem. Você vê agora há pouco, quem conhecia a história de Nominando de Mies? Porque muito pouca gente conhecia a história de Nominando, mas o Jair Maci trouxe a história de Nominando, a história de Cabedelo, né? Então, o programa Minha Cidade, aí você tem, no momento após o programa, tem também o Saúde em Você, que tem dicas importantíssimas. Então, o sistema Arapuã de Comunicação tem uma qualidade no jornalismo hoje que merece, é uma das referências no Nordeste. Isso tudo idealizado pela equipe, pelo nosso diretor-presidente João Gregório, que tem dado, primeiro, o apoio, o incentivo e dá toda a logística para que a gente possa poder produzir. Isso é fundamental. E Campina Grande é uma cidade maravilhosa. Já chegamos em Patos, chegamos em Cajazeira, Guarabira, toda a região do Brasil. Hoje, em Guarabira, temos a audiência fechada na cidade de Guarabira. Então, é o sistema Arapuã crescendo cada dia mais. E no próximo dia 28, tem casamento. E a gente vai estar por aqui também, acompanhando esse casamento que já começa grande e duradouro, próximo dia 28. Olha, a idosa Maria Josefa da Silva, mais conhecida por Dona Zefinha, de 73 anos de idade, ela morreu após um incêndio em um...